Se você quer surpreender com um bolo caseiro especial, você precisa fazer o bolo que eu vou te ensinar hoje. Hoje a gente vai fazer um bolo de nozes, delicioso, simples, fácil de fazer, com gotas de chocolate para complementar e ele fica perfeito. Lembrando que todos os ingredientes que eu vou usar nesse vídeo você vai encontrar por escrito aqui na descrição. Então aqui abaixo do vídeo é só você clicar na setinha, ver mais, que vai abrir o box de informações, onde está todas as informações da receita desse vídeo. Agora separei todos os seus ingredientes e vem fazer essa delícia juntinho comigo. No liquidificador a gente vai colocar os ovos, o leite, o óleo, o açúcar e vai bater muito bem por 2 minutos. Vamos passar essa mistura para uma tigela e aí eu vou adicionar minha farinha de trigo e vou mexer bem até incorporar tudo. Para finalizar o nosso bolo eu vou adicionar nozes picadinha, vou colocar também gotas de chocolate ou chocolate picadinho e o fermento em pó. E aí eu vou misturar delicadamente e já está pronta a massa do nosso bolo. Vou passar essa massa para uma forma untada com desmoldante ou enfarinhada. E aqui na descrição do vídeo você também encontra a receita do desmoldante caseiro. E agora é só levar a nossa forma ao forno pré-aquecido a 180 graus e vai ficar no forno aproximadamente 40 minutos. E para você que quer mais receitas de bolos caseiros, quer fazer bolos caseiros para venderem na sua casa e garantir uma renda extra agora nesse início do ano, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link de um curso de bolos caseiros que está sensacional. Completo de receitas boas e lá também você vai aprender a precificar os seus bolos, a divulgar. Então é um curso completo, eu vou deixar aqui na descrição. Basta você clicar no link e você vai ser redirecionado para o site onde você vai poder conhecer tudo que tem dentro desse curso. E esse aqui é o resultado do nosso bolo de nozes, delicioso, muito fofinho e úmido. Vale muito a pena você fazer essa receita. E caso você queira uma cobertura para esse bolo de nozes com gotas de chocolate, você pode colocar uma cobertura mais neutra que vai ficar deliciosa no seu bolo. E como recomendação, eu posso te dizer que o glacê de açúcar fica muito gostoso nesse bolo. E a cobertura de leite ninho também fica muito gostosa nesse bolo. Então se você quer uma cobertura para o seu bolo de nozes, eu vou deixar essas duas receitas como sugestão aqui na descrição do vídeo para você testar. Se você gostou dessa receita de hoje, deixe aqui nos comentários me dizendo o que você achou. do nosso bolo de nozes com gotas de chocolate. Não se esqueça de verificar se você já é inscrito aqui no canal e se você ainda não for inscrito, eu te convido para se inscrever para não perder as próximas receitas que estão vindo por aí. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!